No caso da telemedicina, a gente tem o prontuário do paciente dentro da plataforma de teleconsulta e o município tem também os prontuários eletrônicos, já é tudo informatizado já há alguns anos. Então, nós utilizamos tudo por meio de sistema mesmo. O município tem um sistema próprio, onde todas as consultas, receitas, solicitações de exame, tudo é feito de forma eletrônica já há alguns anos. E esse sistema só vem sendo qualificado ao longo do tempo. Inclusive, o ano passado também, na amostra da planificação que foi feita aqui na regional, nós submetemos algumas melhorias que nós fizemos no prontuário com relação à estratificação de risco familiar, estratificação de risco individual e nós fomos premiados também por essas qualificações do sistema de prontuário eletrônico que nós estamos fazendo. Sem contar também que o sistema de prontuário eletrônico, ele facilita também para o próprio paciente, a gente pode até mencionar a questão de exames de raio-x que são realizados. Então, às vezes, o prontuário eletrônico acaba não tendo a necessidade da impressão daquele raio-x. Sim, no caso desse exame em específico, o paciente não precisa estar carregando o exame, então isso facilita, o médico tem acesso pelo sistema aqui diretamente e existe também o impacto ambiental. Então, pensando nessa questão do meio ambiente, isso evita que milhões de materiais que são contaminantes para o meio ambiente sejam jogados fora todos os anos. E sem contar também que o prontuário eletrônico, ele facilita e traz essa melhoria na saúde aqui do município, como você mesmo pontuou essa facilidade e a comunicação na saúde como um todo? Com certeza, tem várias vantagens, porque a gente pode verificar se o paciente passou por consulta em outra unidade, se ele já está realizando um tratamento, ali a gente tem todo o histórico dele. Até mesmo em questão de letra, né? Às vezes o pessoal brinca que letra de médico é difícil de entender. Então, sendo tudo digitalizado, isso facilita até a compreensão dos pedidos de exame e garante até mesmo a segurança. Por exemplo, uma receita, uma receita feita à mão, às vezes o profissional que vai dispensar aquele medicamento pode ficar em dúvida sobre qual medicamento é. Mas sendo tudo feito de forma eletrônica, isso aí já aumenta até mesmo a segurança para o paciente.